DDD3399111443 Meu amigo Jax Keller, tá sumindo o Jax Próxima Boa tarde, Nico Essa é a turma que assiste o seu programa junto comigo Rapaz do céu 1, 2, 3, 4, 5 Como é que é o nome do garraço? Você que manja a mão Puldo, Puldo 5, aí ó Apolo Olha os nomes Atena, ama a Grécia, né Belinha, aí saiu da Grécia Zeus, voltou pra Grécia E Ninica Que é uma homenagem a nós Ninica Gostei, Ninica Manda um beijo pra nossa Sarinha Seu programa é The Best Alô Itamar, The Best of the Plus É o diretor, The Best of the Plus Boa tarde, Nico Mendes Pegando um hang aí, hein Aqui é a Ana Lúcia de Itumiritinga Gosto muito do seu programa Que anota mil Estou passando aqui Pra comemorar mais um ano de vida da minha rainha Meu tudo Te amo Dona É cita mesmo que fala, né Difícil falar, viu Se fosse com zero cita Conheça a dona cita Ah, o nome dela é Carmosita O apelido dela é cita Comemorando mais um ano de vida E em breve a gente vai se encontrar em Itumiritinga Antigamente eu era muito platocarpas nas igrejas, retiro É, já Até aí veio pandemia O povo parou de fazer retiro Já voltou, Felipe? A fazer retiro? Já? Uai, então é eu que caí no conceito pessoal Não estão me chamando mais? O melhor programa com o melhor apresentador Meu amigo Nico Mendes Feliz, você é bruto, meu amigo Manda um abraço pro Arnaldo Que é seu fã Marcelo Aqui manja de bater ODS Você que fica aí, ó Parou O corredor da TV Já viu esse menino no corredor da TV? Ele anda fazendo virada no vento É Não Quando eu conheci ele Achei que ele fosse louco, né Mas eu não tenho direito de falar nada, né Passou Aí passou pra mim Falei Falei Que é isso? Não, é porque eu sou baterista Falei Você é baterista no vento? Aqui é o Marcelo, filho Aqui toca a face, hein Aqui é batera, bruto Ô Marcelo Eu vi uma foto sua Parece que essa é a foto Mesmo que eu vi, uai Sério, é bituruna Ou você consegue discernir essa pedra? Uma outra foto que ele tava com os filhos Com a esposa Eloísa Os meninos Os gás Esqueci o nome de seus meninos lá O youtuber lá, moço O influencer Manda o nome dele pra mim aqui, Marcelo Marcelo Lago Próxima Nico, adoro o seu programa Manda um abraço pro povo de Dom Joaquim E pra minha família Sou o Vilmar de Dom Joaquim Dom Joaquim é aqui pertinho? É Não, não Aqui é Dom Carlotto, né? Dom Cavate Dom Carlotto Dom Joaquim Quando é que é Dom Joaquim, hein? Agora fugiu aqui Na minha mente Um beijo pra todo mundo aí, Vilmar Próxima Olá, Nico Boa tarde Manda um alô pra minha avó Dona Maria Ela admira muito o seu programa Aí, Dona Maria Olha o que tá escrito na camisa dela, rapaz Quinto encontro beneficente feijoada Não, aonde eu leio a palavra feijoada A palavra feijoada pra mim é mais bonita que diz Primeiro, é a palavra Jesus O nome de Jesus Depois, você pode escrever mãe Qualquer outra palavra Colega Qualquer coisa que você colocar E feijoada Eu fico feijoada Me desculpa, Dona Iracema Eu troco a senhora por um prato de feijoada Um beijo, mãe Próxima É a Ângela Boa tarde, Nico Manda um abraço pra nós em Capelinha Você anota Mil Celina, Camila e Tiana Do bairro Vila Operária Obrigado Celina, um beijo pra vocês e pra toda a família Próxima Boa tarde, Nico Estamos ligadinhos aqui no bairro São Cristóvão É a Daniela Um beijo pra vocês aí no São Cristóvão Querido Ontem eu passei lá no São Cristóvão Ontem de manhã Próxima Boa tarde, Nico Sou do bairro Castro Pires De Telflotone Você e sua equipe Sou nota 100 100 pra vocês Quero que mande um abraço Pro meu tio Adriano E pra minha mãe Lourdes Lourdes E Adriano O tio A mamãe é Lourdes e o tio Adriano É Nellyê Que tá escrito lá Rapaz, bicho Uma roupa de gato Esse é casamento Tá indo pro casamento Oi, Nico Sou a Elaine do Vila Mariana Manda um feliz aniversário pra tia Deusa É uma deusa Uma deusana Uma feiticeira Ela é demais Aí, ó Manda um feliz aniversário pra tia Deusa de Marilac Tia Deusa Eu te amo muito, diz ela Balança, Marilac Vamos lá pra ela, ó Balança, Marilac Tem mais, ó Balança, tia Deusa Uma louca Uma deusa Uma feiticeira Ah, tia Deusa aí, ó Elaine, um beijo pra você Boa tarde, Nico Ontem foi aniversário da Ana Júlia Ela completou 4 anos de vida Já que nós estamos na música, né Ô, Ana Júlia Nelina, um beijo pra Ana Júlia Próxima Nico Ah Essas são 3 lindas gerações E são mesmo Não são diretor Olha lá, ó 3 lindas gerações Aí vem ela Mamãe Lúcia Netinha Ó, mamãe Lúcia Netinha Axa Não Como é que é o negócio? Deixa eu começar de novo, diretor Desculpa Troca-se Troca-se aí, Marcela Esse pedacinho Nico, essas são 3 lindas gerações Mamãe Lúcia Netinha Mas ela pôs tudo fora da ordem também, diretor Que ela não pôs o negócio certinho Avó Mãe e neta Olha o que que ela fez comigo Olha lá, ó Essas são 3 lindas gerações Mamãe Lúcia Cadê a mamãe Lúcia? Netinha Axa E a mamãe da Axa Bia Somos suas fãs Você é top demais Deixa eu te abençoar Somos batidos Vamos tentar discernir Tá sem avatar A Lúcia Ela, não é, ô diretor? Aí Nós estamos decifrando sua mensagem, viu? Querida Lúcia Das 3 gerações lindas Lúcia A Axa A mamãe da Axa Que é a Bia E nós que somos top demais Ela falou Que beleza em 3 gerações, gente Quem vem antes do ser Gabigol Antes do seu pai? Hã? O Gabigol não completou 3 gerações de beleza não, Gabigol O vô dele era bonito Parou no pai dele Alô Nilson Gatão Agora o Gabigol